Incomodando a cara dele, incomodando a cara dele Agora é a hora Ele não quer nem ficar na grade Tá levinho demais É o isopor Boa, boa, boa Ganhou as tosas Isso, garoto Vamos colocar umas mãos Isso, isso Aí, agora fechou Já era Isso, isso Vai dormir Pega a mão com mão Mão com mão Ele vai bater Mão com mão Ele tá chorando Pega a mão com mão e continua Mão com mão Qualquer coisa, mão com mão Faz segundo, faz bater Um, dois, três Apagou, tu Aê